Você não está preparado! Bem-vindos a mais uma edição de Codex e hoje eu vou contar uma história para vocês. Na Coreia, os jogos não são apenas uma maneira de se divertir. Jogos são levados a sério, muito sério. E no caso dos MMOs, os jogadores coreanos são considerados hardcore ao extremo. Raids, danos, tudo isso não é apenas uma diversão, não é apenas uma run. É uma maneira dos jogadores se mostrarem, de se expressarem. É uma coisa para ser levado a sério. Na Coreia, se você não tem um DPS, se você erra durante uma run, durante uma raid ou durante apenas uma simples dungeon, você não recebe loot, você é esculachado. Isso é prática comum, isso é cultural deles. Tudo isso, MMOs, jogos, é algo muito sério lá na Coreia. E aconteceu uma história que chamou muito a atenção da comunidade de MMOs. Porque num desses servidores coreanos, um jogador, um raid líder, estava procurando pessoas para pulgar, para fazer um pug de uma raid. Ele estava chamando, perguntando quem queria participar daquele pug, até que ele recebeu um whisper de um jogador conhecido como o exilado. Esse jogador, ele era conhecido em todo aquele server por ser um mau jogador, por ser um jogador ruim, que dava menos DPS do que o próprio tanque. Era um jogador, era um warrior, um guerreiro. E esse raid líder, ele ficou meio sem graça, mas aí falou, não, desculpa, a raid já está cheia. E esse exilado respondeu, ah, tudo bem, eu entendo, mas obrigado por ter me levado semana passada no terraço da Primavera Eterna. E aí aquele raid líder começou a ficar, ele parou e pensou, mas por que que está acontecendo? Por que que eu não levei esse jogador? Por que que eu não estou querendo levar o jogador só porque ele dá um DPS baixo? E enquanto esperava montar o grupo, começou a conversar com esse guerreiro, com esse exilado. E viu que ele era uma pessoa, era um jogador, que no fundo a única coisa que ele queria era melhorar, ele queria aprender a ser o melhor jogador. Então ele começou a dar dicas para esse guerreiro em como melhorar a sua votação, como melhorar o seu DPS, o que deixou esse jogador, o guerreiro, muito empolgado. Porque alguém estava ajudando ele. E esse raid líder ficou tão ligado com a situação, que convidou o exilado para entrar na sua guilda, que aí ele poderia dar mais dicas, poderia ajudar ainda mais o exilado a se tornar um jogador melhor. O exilado ficou super feliz, super entusiasmado, porque finalmente alguém estava ajudando ele. Só que quando o raid líder foi falar com outras pessoas da guilda, os jogadores da guilda rejeitaram. Eu não quero esse player na minha guilda, ele dá um DPS muito baixo, eu não quero ele na minha guilda, não, não traz ele para a guilda, não traz ele para a guilda, não traz ele para a guilda. E o raid líder se viu completamente sem palavras, sem saber o que fazer. Porque o exilado guerreiro já tinha deixado a sua guilda e agora estava perdido. Mas novamente esse exilado surpreendeu, respondendo com a maior calma, sim, eu entendo, eu entendo o que está acontecendo. Muito obrigado por tentar me ajudar. E o jogador, o raid líder ficou tão pasmo com a situação que ele foi para os fóruns contar a sua história, porque ele ficou chocado com o que estava acontecendo. Algo que antes ele não estava percebendo, a elitização dos jogos. E ele estava fazendo parte da elitização quando só aceitava jogadores com um certo X de DPS ou jogadores bons no seu grupo. E ninguém estava disposto a ensinar novos jogadores a jogar. Jogadores que queriam apenas se divertir, queriam aprender, mas ninguém estava disposto a ensiná-los. E ele perguntou, esse foi o jogo que me cativou há tanto tempo atrás? Essa foi a comunidade que eu aprendi a gostar? Não. O que aconteceu com essa comunidade? E essa história, ela não parou por aí. Porque a comoção na comunidade coreana foi tão grande, tão grande, que os jogadores já dizem que começou uma movimentação, uma mudança cultural nos sérvios coreanos. Estão sendo formados grupos para novos jogadores. Grupos apenas para ensinar jogadores novos a jogar. Pessoas que levam novos jogadores para as raids, para as dungeons, para criar um novo jogador, para criar uma nova leva, para criar uma nova geração de jogadores. Isso não serve apenas para um jogo ou para os MMOs. Porque se criou uma elitização nos videogames. Se você não joga de determinada maneira, você é colocado de lado, sem se preocupar quem é você, como você é. E ninguém para para ensinar novos jogadores. Se esquecendo que lá no início, todos nós, quando começamos a jogar, não sabíamos nada. E só sabemos agora porque aprendemos a jogar. E porque muitas vezes tivemos alguém que nos ajudou a jogar. Os jogadores reclamam que falta socialização dentro dos jogos, mas eles se comportam de uma maneira totalmente exclusiva. Separando pessoas, separando comunidades, sem se preocupar realmente com essa socialização, sem se preocupar em agregar, em trazer os jogadores. Parte da experiência dos MMOs é trazer esses novos players, que sempre tem novos players para dentro daquela interatividade, para dentro daquele mundo, para jogar junto com você. E se tiver alguém te ajudando ao seu lado, nessa sua missão, vai ser muito mais divertido. E não custa nada. Não precisa ensinar um jogador. Não precisa pegar um pupito. Mas não precisa ser dessa maneira. O DPS a mais, o DPS a menos no jogo não faz a menor diferença. Porque é um jogo. Aquilo é apenas uma diversão. O seu caráter, a sua personalidade, a maneira como você se comporta, é muito mais importante e vai ser muito mais lembrada do que quem ficou em primeiro no DPS, quem foi o tanque da raid. As pessoas vão lembrar de você muito mais pela sua educação, pela maneira como você se porta. Não só no jogo, mas na vida. Hoje em dia, quando as pessoas perdem experiência em quem acabou de sair da faculdade, mas não dão chance para quem está começando. Então, isso não é apenas nos jogos. Isso é uma maneira geral. E a gente pode sim melhorar, agregar mais a essa comunidade, apenas com pequenos passos, com educação, ajudando quando pode, conversando quando pode, dando dicas quando pode. Qual foi a última vez que você viu alguém fazendo alguma coisa errada e você falou com educação com essa pessoa como ela poderia melhorar? Essa é uma pequena história que talvez ajude a melhorar não só a comunidade de MMOs, mas a comunidade dos videogames. Transformar a sua comunidade novamente numa comunidade mais alegre, menos números, mais diversão, uma comunidade mais integrada, mais educada, mais divertida, de se estar dentro. porque você não sabe se aquela pessoa hoje é um desconhecido, amanhã pode ser um grande amigo seu. Se você não conversar, se você não falar, você nunca vai saber. Então, é uma ótima mensagem que foi dada por esse jogador, um ótimo alerta para tentar parar com esse elitismo e lembrar por que a gente está aqui, por que a gente começou a jogar, para se divertir, porque é divertido, não é um trabalho, não é uma obrigação, é apenas uma maneira de se divertir, de você se divertir, das outras pessoas se divertirem e todos se divertindo juntos, dentro do jogo, criando uma ótima comunidade, como era, como foi e pode ser novamente. Codex, obrigado por assistir. Obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL